O atleta quando ele tem essa participação no campeonato, tem todo o trabalho por trás dos bastidores e acho que a questão da saúde mental, do controle da ansiedade, sem dúvidas faz parte. Rapaz, um jogo bem desenvolvido, perguntas e respostas, entradas e saídas, bem incorporadinho. Atleta de alto rendimento, não tem muito o que falar. Fantasma, todos os ritmos são importantes, mas o São Bento Grande é muito mais importante porque o atleta tem que se sair bem em todos os critérios, nos quesitos. São os cinco quesitos, caracterização, volume de jogo, criatividade, objetividade e cadência. Não dá para favorecer somente um quesito. Eu acho que o grande atleta treinou justamente para conseguir passar e transitar por todos os quesitos que vai fazer dele o campeão, ou nesse caso aqui a campeã. É verdade. E acho que isso também vai de encontro com a identidade de cada jogador. Alguns jogadores são mais para um toque, eles têm algumas características que são mais latentes, mas para ser campeão tem que ter o pacote completo. Consegui ver o volume de jogo, cadência, acho que elas conseguiram fazer uma transição boa do São Bento pequeno para o São Bento Grande de Andorola. Excelente apresentação. Maravilha de apresentação, duas super atletas aí entregaram tudo e deram um show de capoeira para todo mundo.